O Rochão é o nome do espaço junto ao cais do Porto da Panela, na Feijão de São João, aqui na ilha de São Jorge. Carmina Brasil contou à equipa da Rádio Ilhéu que esta já era uma ideia que tinha há muito tempo. Com dias bons, outros menos bons, assim tem sido este verão no que diz respeito aos clientes e à adesão na Feijão de São João. Pois, era uma ideia que já tinha há muito tempo. Sempre que eu vinha a Feijão no verão e via turistas e dizia-me qualquer coisa, me dizia que aqui neste cantinho precisávamos de um espaço. E fui pensando até que consegui resolver com a ajuda dos meus filhos, eu consegui e gosto. Isto é como tudo na vida, dias melhores, outros piores, mas está a correr bem. O Rochão conta com produtos locais, doces e salgados, embora este espaço seja limitado. Temos a nossa espécie, temos o nosso queijo de São Jorge, o queijo de topo. Tenho, faço sempre por ter um bolo aqui de escolato ou bolo formigueiro, tenho bebidas, cerveja, águas. Hoje, por exemplo, tenho bifanas e tenho pizzas. Pizzas eu também faço por ter todos os dias. Ressóis feitos por mim. E como eu não tenho muito espaço, não tenho espaço para ter muitas mais coisas que eu gostaria de ter, mas não tenho espaço. Se houver vida e saúde, o Rochão é para continuar no próximo verão, localizado junto ao Cais do Porto da Panela, na Feijão. Isto é, isto é, sim, isto é, se a gente estiver cá com vida e saúde, isto cada dia é um dia, não é? A gente está, mas se tudo correr bem, acho que sim. O Rochão de Carmina Brasil, na Feijão de São João, na ilha de São Jorge. O Rochão de Carmina Brasil, na Feijão de São João, na Feijão de São João, na Feijão de São João e na Feijão.